Oi, eu sou a Ana Lucozelli, eu estou aqui na Experience Lounge e eu vim aqui junto com eles inspirar você a trazer uma comitinha super gostosa para o dia dos namorados. A gente vai estar fazendo um risoto de arroz negro com dúo de cogumelos. Vamos ver como ele faz? Me feel this way, my girl, my girl, my girl, talking now, my girl, my girl. I've got so much honey, the bees into me. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you would say, what can make me feel this way, my girl, my girl, my girl, talking now, my girl, my girl. Uh, 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 uh